Estamos de volta para estar vendo o bloco de nosso problema, tornando as datas da semana. Começando as datas da semana do dia 24 de agosto de 2011, quarta-feira. Ação direta de encontro por finalidade, então, não é da Assembleia Legislativa de Goiás, não é o que presidiu, sendo o público e o Congresso na Senada. Ação direta de encontro por finalidade, então, não é da Assembleia Legislativa de Estado de Goiás, não é da Assembleia Legislativa de Goiás, não é da Assembleia Legislativa de Goiás, não é da Assembleia Legislativa de Goiás. Na parte do território, ele estabeleceu que, em consultas provasitárias sobre o desmembramento dos estados e municípios, que avançou-se nos artigos cósmicos da mesma lei, não é da Assembleia Legislativa de Goiás. Está com a relação diretamente interessada, posta aspas, um caso do território que se pretende desmembrar, ou um caso do território que se apreverá o desmembramento. No meio da ação, se pretende é a interpretação desse conceito, vamos ver que aqui, população diretamente interessada, que não é da Assembleia Legislativa de Goiás, não é da Assembleia Legislativa de Goiás, não é da Assembleia Legislativa de Goiás. e também, de certa manhã, na rota do Zé Tátia, há uma certa possibilidade neste debate sobre a interpretação e a miretra da URAS, da Constituição também, do São Paulo do Brasil. Mas, eu digo para que, de verdade, a essa interpretação é por causa da pergunta que eu tenho a número 4, de uma noção de 96. É promovida na alteração nem a forma de formação, fusão ou deslumbramento do município? Então, eu entendo que cada população, cada município, deveria ser concitado a cerca de um município. Então, eu entendo que cada população, cada município, deveria ser concitado a cerca de um município. de um município. Pela URAS, aquela população que foi diretamente introduzada com a incisão, ou com esse deslumbramento ou com a returação, com a criação desse município. Do caso da interpretação, então, com bairro na senhora da Constituição, é o caso de imprimir os estados, já que eu mando a Constituição em Mirocovo, não alterou a parágrafa ou alterou o redemandamento dos estados, aquela definição atracada, trazida pela Lei de 98. O Parágrafa de 98 diz que a população é diretamente introduzada a toda aquela população do estado, ou a população da área que vai ser desmembrada. No parágrafa, você destacou a população de um município, toda a população do município. O Parágrafa da Câmara Legislativa do Estado de Goiânia diz que é uma interpretação para entender que a população diretamente interessada, quando se trata de deslumbramento de estados, são apenas aquelas pessoas que estão na localidade, que são a destacada do estado, que deve ser consultada por diante pelo suco. Não é todo o estado envolvido, não é toda a população do estado envolvido, e não é uma discussão expressa, trazida por uma reforma constitucional, que aconteceu em relação aos municípios. Então, essa interpretação, que a mesa da Assembleia buscada a trazer no Supremo Tribunal Federal, terminou da afastão direta. Vamos ver, pronto, o sinal do volto apresentado pelo relatório ministro Dias Fátal, na primeira parte da sessão, que é na hora de determinar a capa-feira. Não nos esqueçamos, digo eu, que o conflito de interesses no seio das Olímpias do Belém é íntimo aos nossos movimentos, em nossos atacantes olímpicos. O céu, muitas vezes, resenha-se a uma luta por mais recursos e por mais poderes, e por mais desenvolvimento, e implicações de ameações estruturais. Então, nós temos isso, em razão da modificação dos vivos estruturais dos entes federativos, por votar especialmente em revisão do próprio pacto federativo, a Constituição das Constituições detetadas, de forma a não ameaçar a organização federal, não apoiar nisso o mínimo que esteja a harmonia que vai existir entre os entes federativos. Com nossa advertência, é ainda mais importante em relação aos sistemas corpos, em virtude de sua qualidade do Tribunal da Federação, mas viando o pacto federativo, como até o Número, ainda que na diversidade, os mantos federados. Na clássica do pacto federativo do pacto federativo, é certamente no estado federativo que a jurisdição constitucional adotire a mais considerável impotência. Não é acessível que mais desse texto, que a violência política do estado federativo só é plenamente realizada por as instituições de um Tribunal Constitucional. e diz o outro, por essas razões, por todas as suas razões, novos colegas, novos ministros, ser presidente, no mesmo sentido, é recusado que o desligamento de parte do território do ente federativo, do pacto 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 federativo, e coloca a população de todo o estado, e o pacto constitucional, a meu ver, a população é diretamente interessada. Em termos, a Constituição da Lei nº 1909, de 1998, concorda adequada a interpretação ao artigo 18, parágrafo 13 da Constituição, sobretudo 9, plenamente compatível com os textos do lado da carta. A tradução renovativa e verdade concorda para concretizar o compromisso dos concitos da soberania popular, da cidadania e da autonomia do estado do mundo. Dessa forma, contribui para que o povo diretor de prescrição da cidadania e, dentro do governo, de uma maneira bem mais de impacto. Por essas razões, corretamente da ação e, quanto a parte conhecida, julho improcedente do que dívida, como voto que eu pergunto. Na segunda parte da Sessão da Pauta Folha, a corretora dos governantes, por 10 anos, na última temporada, poderá fazer algumas considerações e agora, na verdade, dentro do governo do que está aqui. Então, na verdade, até o governo. A conversão com seu excelência e apontou-me que não faria conhecer a verdade em relação ao prefeito, no que disciplina o desmembramento ocusão do município, porque não haveria na inicial articulação. Mas, no caso, qual seria a população? É mesmo referente ao desmembramento sábio. Ou seja, a necessidade de ouvir a população da área desmembrada e a população desmembrada e a população da área remanescente. Eu creio que, se eu colocar em segundo plano, nossa excelência, no que, a partir da lei de regência da ADI, no sentido de exigir-se fundamentação quanto aos positivos atacados, nós podemos, neste caso, caminhar no sentido do julgamento amplo do do formulário. Não pedido, não há a menor dúvida. Não há três vezes. Apenas não se repetiu. Inclusive, poderia até mesmo repetir, né, em relação a outros municípios. Não sei se não quis compreender, né? Senhor presidente, eu, repetindo sobre a argumentação pelo eminente ministro Marco Aurélio, eu havia, realmente, votado no sentido do conhecimento partil na linha da jurisprudência da Corte, homenageando o dispositivo da 9868, o ensino 1 do artigo 3º, que diz que a decisão inicial indicará o dispositivo da lei ou o artigo normativo impugnado, ou os fundamentos jurídicos de pedido em relação a cada uma das impugnações. E, no ovo, a articulação em relação à impugnação relativa aos municípios. De qualquer forma, como bem coloco no início de Marco Aurélio, e aqui, então, fazendo uma análise em relação à impugnação de precedência, as agregações são as mesmas. São exatamente as mesmas e, então, excepcionalmente, nesse caso, eu vou, então, reajustar o meu questionamento para conhecer integralmente da ação direta, agradecendo a colaboração do ministro Marco Aurélio na minha reflexão e julgá-la em procedência. Ainda bem, senhora, eu estou tendo em relação a conhecimento de câncer a prescrição, não me lembro da minha pessoa com a ação, ela tem que continuar, mas que eu gostaria de continuar a considerar no procedente. Então, o resultado final, a ação foi julgada em procedência pelo todo, o entendimento prevido pela lei e pelo que diz a Constituição. A população diretamente interessada não é a população que vai ser afetada pelo lembramento, mas toda a população envolvendo o Estado, toda a população envolvendo aquele município que, porventura, venha a ser criado ou venha a ser desmembrado também. Vamos agora, para todos os votos dos demais meninos do calendário, no que tem sido na integrada, na sessão da quarta-feira, dia 24 de agosto. É ser justo que, na doutrina do direito constitucional, o judiciário deve respeitar a legítima interpretação total com certeza que, pela Lei 9.8.6.9, o judiciário deve respeitar a legítima interpretação que o Poder Legislativo confere o constituído da Carta Maga, portanto, aquele que ele pegou, o Poder Legislativo, não é um elemento que realiza a exigência constitucional. O Poder Legislativo, no caso, o Poder Legislativo, é atacado, apesar de, eventualmente, uma claramente próxima exigência, que parece que, no modo ideal, amplia o sete de manifestação popular, devendo, portanto, ser desvestida, a razão pela qual eu acompanho integralmente o voto excelente no solo. No entanto, eu tenho certeza que o Poder Legislativo temor, incluindo essa unidade cultural. Outra coisa, agora, sem o Poder Legislativo, de uma parte disso, que era, que fornava o patrimônio de 2003 cidadão, como o tempo dessa federação, se portou em uma outra unidade, sendo retirada, sem o que eu puder, eu queria interessar. A justiça, eu ia a mover um enraquecimento, um polimento, que é um voto de voto excelente, bem no meu domínio, por isso, eu não pergunto, sim, qual é o porto e a transição, que é o brilhante do ministro, que é o porto de voz excelente. Por isso, em transição, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, mais uma vez, levando o profundo voto, e todos os adinentes da ministra, e também o coronel do Bahia e o presidente. ... ... ... ... ... ... ... de Carta Magna, na primeira delegacia representativa do Sábado Direto, como foi o ano de inaugurado da Carta de 88, mas também a soberania popular, representada no Congresso, em São Paulo, Sábado Direto, o Sábado Direto, o Sábado Direto, o Sábado Direto, que é a possibilidade de ser apresurada com o Bichuizão na libertação da Câmara Alta do Senado e da República. Portanto, com o autorismo de Lias de Menor, vamos dizer a ver muito agraente o Bichuizão. Se a gente justifica criar uma nova unidade favorável, quando uma parcela da população pretende uma solicitação propriamente dita, porque não se trata de um vende. Uma população não está sob orgulho da outra, mas não é propriamente uma emancipação. É quando uma parcela da população do Sábado original adquire, ganha uma personalidade histórica e cultural, implementa a identidade com a Romana Sinto. E a Romana Sinto, então, concorda com essa, não com a emancipação, que, afas, concorda com essa emancipação, porque é despeito de Bichuizão pela população originária. Se considera íntegra na sua unidade pericultural, na sua personalidade pericultural. Em duas unidades se formaram, ao longo do tempo, ao fenômeno negro. Enquanto que isso, toda a população se tornou um livro para confirmar o leitoramento esse fenômeno da duplicidade de informação intelectual e cultural em duas unidades. Duas unidades de população mais influenciadas numa só unidade política do livro. Também de infância no reúne artificial. Movimento do drag geral, e não senti por passar por um solo aquele nome contra os E não tem que fazer um curso de mistério que consegue fazer. Olha só que viro aqui dessa versão séCими. A população do Brasil é a população do Brasil e a população do Brasil é a população do Brasil e a população do Brasil é a população do Brasil. A população do Brasil é a população do Brasil e a população do Brasil é a população do Brasil. A população do Brasil é a população do Brasil. Não é apenas para o momento a capacitação de penetração e a gente pode se tornar um novo estado. Exatamente. Quando já está terminando, os ministros de penetração é andar tão em um lugar e um lugar em outro estudante. Tem um ministro no Corel, que é o fato de um fundamento assim, que prevê de uma forma um pouquinho de penetração dos demais ministros. É um ministro de extracurio e os demais que a gente tem que entregar essa população diretamente de penetração, que é um ministro de penetração de penetração e da mesma do município, aquele dos lembrados. O ministro de extracurio entendia que toda a população brasileira não ficaria e deveria ser consultada. Então, essa posicionamento do ministro de extracurio alimenta o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada em atracuridade, que estava no antigo entendimento proposto pelo que é um currículo alimenta, que é o que está participando da população do município, do vocabulário, da época da população de 1998. Mas, naquela documentação, muito só da população diretamente do interior do campo. Todos daqueles, do centro, toda aquela população do município. Isso foi o erro do meu que aconteceu na sexta-feira da quarta-feira. Depois do intervalo, na sexta-feira da quarta-feira do município de agora, que não devemos ouvir o seu negócio em primárias. Tchau!